Vamos! Cantar a vida não vale o rosto Eu canto assim, passo por nós Cantar a vida não vale o rosto Eu canto assim, passo por nós Siga! O cantar alegra à vida E a nossa vida nesta Cantar alegra à vida E a nossa vida nesta Há já uma para cantar É aquilo que me resta Há já uma para cantar É aquilo que me resta Cantar a vida não vale o rosto Juntei-se a nós Siga a festa Cantar-se e passo por rosto Juntei-se a nós Siga a festa Cantar ainda não vale o rosto Eu canto assim, passo por rosto Cantar ainda não paga imposto Vamos! Quero ouvir! Cantar sim, passo por rosto Cantar ainda não paga imposto Eu canto assim, passo por rosto Cantar ainda não paga imposto Não fazemos ao contrário Quem não canta, bate-se mal Mas vai! Cantar ainda não paga imposto Eu canto assim, passo por rosto Mas boa dama Cantar ainda não paga imposto Eu canto assim, passo por rosto Para cantar não é preciso Mais do que eu gosto Se tem Para cantar não é preciso Mais do que eu gosto Se tem Basta unir as gargantas E o resto não pode bem Basta unir as gargantas E o resto não pode bem Cantar ainda não paga imposto Não fazemos ao contrário Cantar ainda não paga imposto Não fazemos ao contrário Cantar ainda não paga imposto Eu canto assim, passo por rosto Por si cantar, o mira De alma e coração Por si cantar, o mira De alma e coração Cantou assim, passo por rosto É alma desta nação Cantou assim, faço por rosto De alma só nesta canção Cantar ainda não paga imposto Eu canto assim, passo por rosto Cantar ainda não paga imposto Que eu quero assim, que eu passo conosco